O Badocano de hoje é só para baixinhas! Essa é da Mari que tá falando aqui. Tem um 1,59 e pra usar calça boca de sino, sem salto, ficou achatado. Qual a melhor opção pra usar esse tipo de calça? Mais com sapatilha ou salto baixo? Eu imagino que quando você diz aqui calça boca de sino, não deve ser aquela tão ampla. Porque se for, já não acho que seja a melhor opção pra você que é baixinha. O ideal seria uma calça flare, com uma barra menos ampla. Mas essa calça, eu acho que pra baixinhas e pra altinhas, elas ficam melhores. Pode ser com salto baixinho, mas é uma calça que precisa de um pouquinho de salto, mas principalmente um pouquinho do peito do pé aparecendo na frente. Então se você quiser usar com sapatilha, por exemplo, que seja uma sapatilha com bico fino e bem cavadinha, sabe? Aquelas que mostram assim o comecinho do dedo, eu acho que isso é maravilhoso. E inclusive a sapatilha pode ter um pouquinho de salto. Tem algumas sapatilhas que são bem flat e tem algumas que tem um micro saltinho. Esse micro saltinho pra esse tipo de calça já faz diferença. Mas o principal aí, pra você não ter a sensação de ficar ainda mais baixa, é que essa calça tem a cintura um pouquinho mais alta, tá? Pra baixinhas, com 1,50m, parecerem mais altas, o que deve ser evitado? Essa é da Muriel Ribeiro. Olha, Muriel, vamos começar com uma coisa que eu acho que faz toda a diferença. Cintura no lugar ou cintura um pouquinho mais alta. Porque quando você sobe a sua cintura, parece que a tua perna começa antes, consequentemente, você parece mais alta. E não necessariamente uma pessoa de 1,50m tem as pernas curtas, né? Vamos começar por aí, eu não te conheço pessoalmente pra te dizer. Mas já te digo que cintura baixa não é legal, tá? Então eu acho que assim, tudo com a cintura mais no lugar, pra você ter uma proporção de corpo melhor. Uma outra coisa boa também é tomar cuidado com muitos volumes babados que acabam quase que escondendo o teu corpo, né? Quanto mais certo tiver a roupa, melhor, tá? E isso também ajuda a alongar. Sapatos que não tenham tanta amarração no tornozelo, tá? Se tiver que seja um tom mais próximo da tua pele, ou que seja amarrado mais perto do pé, né? São pequenos truques, mas o principal é você não ficar encanada que você não pode usar determinadas coisas. Eu acho que é muito mais importante você ter cuidado com a proporção da tua cintura do que qualquer outra coisa. Sou baixinha, com seios e quadril com mais volume, e apesar de achar lindo nos outros, tenho receio dos babados, blusa tipo ciganinha, saia rodada. Essa é a dúvida da Elis, que eu acho assim, Elis, relaxa, tá? Você gosta dessas coisas, vamos arrumar um jeito de você usar. Só precisa tomar cuidado, eu acho que é com o tipo de tecido que você vai colocar nesse babado todo. Então, a tricoline, por exemplo, né? Esse tecido de camisa, na blusa ciganinha, vai dar muito mais volume. Então, você pode usar, de repente, num crepe, numa seda, que é um tecido um pouquinho mais fluído. A mesma coisa na saia. Pode ser rodada, mas não precisa ser o mais rodado possível. E também cuidado com o comprimento, tá? Eu acho que ela precisa ser acima do joelho, até porque o rodado já tem muito pano ali, então mostrar mais perna vai fazer diferença. E também um tom um pouco mais escuro, tá? Não precisa ser preto, mas tons mais escuros. E, principalmente, você não deixar de usar uma coisa que você gosta só porque você acredita que o teu corpo não comporta. Porque, pelo que você está colocando aqui, é um estilo que você curte. Então, se joga nessa. É verdade que baixinhas não devem usar cinto largo? E, se usar, não pode ser de cor contrastante, porque corta a silhueta? Dúvida da Simone. Como eu ouço essa expressão, cortar a silhueta? Gente, cortar a silhueta não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Então, principalmente, pra você que é mais baixinha, não fica tão encanada com essa questão. Até porque, muitas vezes, marcar o cinto com uma cor diferente da cor da roupa pode ser uma forma de alongar a tua perna, tá? Porque você marca exatamente onde está começando a tua cintura. Ou seja, ponto positivo, tá? Então, esquece um pouco isso, mas falando na questão da proporção mesmo do cinto, eu acho que o cinto largo da mulher menor precisa ser menos largo do que o cinto largo da mulher alta, tá? Então, acho que uns três dedos é uma proporção legal, tá? Porque senão, junta, né? Um pouco o busto com o quadril, não fica tão bom. Então, eu acho que é mais prestar atenção nisso, mas não deixar de usar o cinto largo e muito menos dar contraste, menos contraste com a cor que você está usando. Fato é que quanto menos contraste você der entre o acessório que você está colocando e a roupa, menos esse acessório vai aparecer. Aí, a escolha fica a teu critério. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pras minhas amigas que estão me assistindo e um especial pra você.